Centenas de pessoas já conseguiram uma job offer, ou seja, uma oferta de trabalho, através das dicas deste canal. E no vídeo de hoje, eu vou apresentar para você algo que ainda vocês não viram por aqui. Essa pode ser a sua maior chance de conseguir chegar no Canadá através de uma oferta de trabalho, que foi o mesmo caminho que eu utilizei para chegar aqui aos 44 anos de idade, sem curso superior, com uma profissão em demanda. Então, confere comigo até o final. Fala, filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Cara da Brasil, canal criado para ensinar os caminhos que te trazem ao Canadá. Há quatro anos atrás, ninguém ouvia falar no assunto job offer aqui na internet. Esse é o canal pioneiro em mostrar às pessoas as oportunidades para conseguir vir aqui através de uma job offer, através de uma oferta de trabalho. E nos últimos meses, nos últimos 14 meses, mais de 340 famílias enviaram um direct para mim, falando, sobe a música, filhão. A job offer está na mão. E no vídeo de hoje, eu quero apresentar para você uma empresa no Canadá que está contratando também as pessoas aí do Brasil. A gente já tem postado vagas aqui com frequência, né? E hoje tem uma novidade. Então, acompanha com a gente aqui, tá? Sem mais delongas. Já vou aqui compartilhar a tela com o slide dessa vaga. Vamos ver. Já estou aqui abrindo, processando. Já chega, esmaga o botão do like, você que é inscrito no canal. Se você não é inscrito, inscreva-se, porque aqui eu sempre trago conteúdo para te ajudar a chegar no Canadá. Então, o vídeo vai ser bem direto aqui, ó. Bora lá, então, compartilhar a tela com vocês. Canada Brasil. Vaga de camareira de hotel, tá? Você que trabalha aí, você que tem conhecimento um pouco dessa área, acompanha comigo aqui, tá? Para você entender como funciona, que tem novidade no final. A vaga é para camareira de hotel, sexo feminino. Perfil do profissional, pessoa organizada, né? Camareira, ter boa apresentação, usando sempre o uniforme designado. Zé lá pelo material de trabalho, né? Ter uma postura boa, né? Tá sempre limpinho ali, organizado. Compromisso, né? E com horário, essas coisas assim. Arrumação do quarto. Isso faz parte também do serviço ali, do housekeeper. É ajudar, às vezes, ou estar em algum setor diferente, na lavanderia do hotel, tá? Então, dê uma lida direitinha aqui nessas principais atividades, se você tem condições de executá-las. Fazer o reabastecimento, trocar sabonete, papel higiênico. É o serviço geral em um hotel, tá? Hotel, pousada. Você que também já trabalhou em uma pousada também. Isso aqui é válido para você, tá? Fazer a checagem do quarto, ver se está faltando alguma coisa, se não quebraram nada, né? Os hóspedes para relatar para o superior. Fazer a limpeza dos corretores, da recepção, das áreas comuns. Às vezes, você pode ser deslocado para trabalhar no breakfast, alguma coisa assim também, né? Então, essas são as principais atividades que uma camareira executa. Requisitos. Nível de inglês intermediário e avançado. Passaporte válido. Ter o ETA ou o visto americano. É muito importante. É necessário, nesse caso, hoje, dessa vaga, ter o ETA ou o visto americano. E o detalhe que ainda não apresentamos aqui, eu falo, gente, se preparem. Foque no inglês, né? Porque as coisas estão acontecendo. Para essa vaga em si, não precisa de experiência. Receberá treinamento. Então, você precisa de ter um passaporte válido, ter um ETA, né? Que é uma autorização para você entrar aqui no Canadá já com o visto. ou ter o visto americano, nível de inglês intermediário e muita vontade para fazer as coisas acontecerem e trabalhar. E, além disso aqui, tem os benefícios para essa vaga. Se liga aqui, filhão, ó. Benefícios. A empresa vai pagar passagem aérea de ida e volta. Você vai morar nas acomodações do hotel. E você vai receber um salário de 20 dólares e 23 por hora para começar. É um trabalho temporário de summer job. Vai ficar em Victoria, tá? Na capital de British Columbia. Então, essa é a sua grande oportunidade de você conseguir chegar no Canadá, fazer network, né? Deixa eu colocar aqui na tela toda aqui, ó. Adquirir uma certa experiência profissional, aumentar a sua rede de contato e, quem sabe, né? Futuramente, essa própria posição, essa própria rede de hotel possa gostar do seu trabalho e manter você de forma definitiva lá, ampliar-te, dar um outro documento para você seguir o processo aí para conseguir, no futuro, se tornar residente permanente. Então, nunca postamos nada parecido aqui sem ter experiência de trabalho. Então, isso é um grande diferencial para essa posição. Então, se você é do sexo feminino, você é camareira ou você não trabalha como camareira, mas tem inglês, tem um visto americano ou um visto canadense, você vai mandar o seu resumê. Deixa eu colocar novamente aqui. Compartilhando. Então, você vai mandar o seu resumê para contato arroba canadabrasil.com.br, tá? Assunto, summer job. Resumê em inglês, pessoal, tá? Isso aqui é realmente uma coisa que nós ainda não vimos aqui. Dificilmente aparecem essas oportunidades, mas a tendência é das coisas... Estamos tentando aumentar nossa rede de contatos aí para trazer mais chances para vocês, beleza? Então, é só clicar, mandar o seu e-mail, fazer o seu resumê em inglês e mandar para contato arroba canadabrasil.com.br. Tranquilo? E só lembrando também, em breve, do zero, a job offer, o passo a passo para você conquistar um emprego aqui no Canadá. É o nosso treinamento que estaremos, em breve, disponibilizando para todos vocês que nos acompanham, beleza? Se você não tem esses requisitos, mas conhece alguém que está disposto e que consiga se comunicar em inglês e ter o visto americano, a pessoa tem interesse em vir para o Canadá, compartilhe esse vídeo aí, porque você pode estar mudando a vida de uma família também. E na próxima vez, quem sabe, será a sua chance, beleza? É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhe, sigam firme, não desistam, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe vocês, como sempre. Um abraço! Tchau, 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 tchau.